Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394, de 1996, da educação de jovens e adultos e da educação profissional. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura da LDB entre os artigos 37 e 42, que tratam da educação de jovens e adultos e da educação profissional. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo desta série de LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 anos. No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Da educação profissional Da educação profissional e tecnológica A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos observadas as normas do respectivo sistema de ensino. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos De formação inicial e continuada ou qualificação profissional De educação profissional técnica de nível médio De educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação Organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração De acordo com as diretrizes curriculares nacionais Estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação As instituições de educação superior deverão dar transparência E estabelecer critérios e procedimentos objetivos Para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos Na educação profissional técnica de nível médio Sempre que o curso desse nível e o de nível superior Sejam de áreas afins nos termos de regulamento A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular Ou por diferentes estratégias de educação continuada Em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica Inclusive no trabalho Poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação Para prosseguimento ou conclusão de estudos As instituições de educação profissional e tecnológica Além dos seus cursos regulares Oferecerão cursos especiais Abertos à comunidade Condicionada à matrícula À capacidade de aproveitamento E não necessariamente ao nível de escolaridade A educação profissional e tecnológica Organizada em eixos tecnológicos Observará o princípio da integração curricular Entre cursos e programas De modo a viabilizar itinerários formativos contínuos E trajetórias progressivas De formação entre todos os níveis educacionais O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica É o percurso formativo estruturado De forma a permitir o aproveitamento incremental De experiências, certificações e conhecimentos Desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante O itinerário referido no parágrafo 1º deste artigo Poderá integrar um ou mais eixos tecnológicos O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos E o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia Orientarão a organização dos cursos e itinerários Segundo eixos tecnológicos De forma a permitir sua equivalência Para o aproveitamento de estudos entre os níveis médio e superior O Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino As instituições e as redes de educação profissional e tecnológica E as entidades representativas de empregadores e trabalhadores Observadas a classificação brasileira de ocupações E a dinâmica do mundo do trabalho Manterá e, periodicamente, atualizará os catálogos referidos no parágrafo 3º deste artigo A oferta de educação profissional técnica e tecnológica Será orientada pela avaliação da qualidade das instituições e dos cursos referida no inciso 7a do CAPT do artigo 9 desta lei Que deverá considerar as estatísticas de oferta, fluxo e rendimento A aprendizagem dos saberes do trabalho A aderência da oferta ao contexto social, econômico e produtivo local e nacional A inserção dos egressos no mundo do trabalho E as condições institucionais de oferta E assim concluímos mais um capítulo da LDB 9394 de 1996 Da educação de jovens e adultos E da educação profissional Entre os artigos 37 e 42 Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Navegue pelas playlists do canal E conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar Um forte abraço e até o próximo